Nerd, isso é tudo os fãs de jogos, aqui é o Ogro, antes de qualquer outra coisa, pra você não perder a chance, quando batermos 50 mil aqui no YouTube vai rolar sorteio de mouse gamer das 8, tem os melhores sensores do mercado, desde os primórdios lá do CS, é o mouse que é a escolha da vez para os profissionais. E a cada 10 mil inscritos aqui no YouTube nós vamos sortear mais um, então tem o link aqui na descrição do Gleam.io e na aba de comunidade também, tem sempre o link lá para o sorteio, o que você precisa fazer é simplesmente através do link me seguir nas redes sociais. Cada seguida nas redes sociais te dá um ticket bônus para você participar do sorteio, então não perca essa oportunidade e vamos curtir esse vídeo do Ogrão aí, que vai ser fera, valeu! Bem-vindos, Nerd, isso é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro e hoje neste vídeo nós vamos abordar uma das melhorias de campo mais overpower do jogo e ainda assim extremamente polêmica, extremamente quebrada, extremamente confusa. Nós estamos falando do Stopping Power ou Poder de Parada. Quando eu primeiramente tive contato com o Poder de Parada, o Stopping Power, foi no Modern Warfare 2, lá naquele jogo ele era uma vantagem, você escolhia, assim como Massacre, EOD, assim como Rastreador, você escolhia poder aumentar o dano da sua arma em 10, 20%, ao invés de ter outras vantagens como não aparecer no minimapo, usando Ghost, enfim. Era uma vantagem extremamente popular, não é necessário dizer que se você aumenta o TTK da sua arma, o Time to Kill, você mata mais rápido o oponente, num jogo de guerra, é extremamente vantajoso, extremamente interessante. Assim como no Modern Warfare 2, é extremamente vantajoso e interessante utilizá-lo hoje no Warzone. Ele é um pouco diferente, ele não só aumenta o dano da sua arma, mas ele aumenta também o recuo, então você tem um downside, você tem uma desvantagem em relação ao que era o Stopping Power no passado. Infelizmente, nós ainda não temos lobby personalizado no Warzone para testar todas as possibilidades, para tirar todos os números certinhos para vocês, então eu vou trazer para vocês alguns dados retirados de outros criadores, alguns dados aproximados que eu colhi, alguns dados que eu achei pela internet, um resumão de 2, 3, 4 vídeos e alguns tópicos que eu achei, alguns posts em blogs especializados de Warzone, porque realmente o Stopping Power é extremamente confuso, ele é desenvolvido para o multiplayer. Primeiro, a Infinity Ward desenvolveu essa melhoria para que as armas que matam, por exemplo, em 4 balas, pudessem matar com 3. Esse é o objetivo do Stopping Power. Você aumenta o recuo, e aí o recuo também varia de uma forma que eu vou explicar, mas você aumenta o recuo da sua arma e vamos dizer que a MP7 mataria com 5 tiros no peito, então o Stopping Power é desenvolvido para que a MP7 mate com 4 tiros. Se a AK mataria com 3 tiros, ela vai matar com 2 tiros, tá? Isso tudo é distorcido e transferido de uma forma bem bizarra para o Warzone. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração em se falando de Warzone é a raridade do poder de parada. O poder de parada é um item laranjinha, um item lendário, vamos dizer assim. A raridade dele é alta, então você acha com pouca frequência. Quando você encontra o poder de parada, geralmente nos baús laranjinhas, você deve utilizá-lo com bastante consciência, porque existem melhores e piores armas para se utilizar o poder de parada. O poder de parada aumenta o recuo vertical da sua arma entre 40% e 50%. Sendo assim, as armas que tem pouco recuo vertical são favoráveis, são recomendadas para que você coloque as balas, as munições com poder de parada. Então a gente está falando da Grau, a gente está falando da M13 e a gente está falando da MP7 especificamente. Se você pegar uma arma que já tem um recuo acentuado, vamos dizer uma K47, uma metralhadora leve que seja um pouco selvagem de controlar, aí se você não tiver um combate extremamente de pertinho, você vai ter muita dificuldade de acertar as suas balas. Por que eu estou falando que é interessante vocês pensarem em qual arma você vai utilizar? Às vezes você está com arma branca no jogo, com um fuzil M4, por exemplo, que você pegou no começo da partida, e você está com o poder de parada e você fala, pô, vou equipar isso aqui, vai beneficiar o seu fuzil M4. Mas logo ali na frente, você vai talvez pegar o seu loadout na caixinha, que tem uma MP7 e que pode te beneficiar muito mais. Vale lembrar que se você trocar de arma, você perde os disparos de poder de parada. Curiosidades. Se você dropar a arma com poder de parada no chão e pegá-la de novo, os seus disparos com poder de parada desaparecem completamente. Então você não pode dropar a arma no chão em hipótese alguma. Segundo, o poder de parada, apesar de aumentar o dano que você causa, não afeta de forma alguma os tiros na cabeça. Então, considerando algumas armas, o tiro no peito vai dar muito mais dano do que o tiro na cabeça. Em especial as armas que dão muito dano. Oden, Fowl, Snipers, o tiro no peito vai dar muito mais dano do que o tiro na cabeça. Essa bizarrice existe. Não me perguntem por que. Infinity Ward, tamo junto. O poder de parada adiciona somente 30 balas. Ele adiciona, ele realmente adiciona. Ele não transforma o seu pente de 30 balas em um pente de 30 balas de poder de parada. Se você tiver com zero munição e você usa o poder de parada, ele coloca um pente novo com 30 balas. Se o seu pente tiver, por exemplo, 45 balas, como no caso da MP5 estendida, as primeiras 30 balas que você disparar serão com poder de parada e depois as 15 restantes ficam branquinhas, voltam ao normal. São transformadas em balas normais. Isso evita que, por exemplo, você possa recarregar uma PKM, uma metralhadora leve, com 200 balas, com 200 balas de poder de parada. Seria extremamente forte. Outra curiosidade no Warzone, o poder de parada causa uma porcentagem de dano nos coletes. Ela atravessa os coletes, dá dano na sua vida direto e uma porcentagem daquele dano é dado nos coletes. Nós não conseguimos calcular exatamente qual a porcentagem do dano acerta nos coletes. Mas, se você tiver tomado tiro no Warzone e tiver tomado tiro no Life direto e perdido uma porcentagem do colete também, é por conta do poder de parada. Agora nós vamos para alguns valores que nós conseguimos coletar baseados nas informações da internet e em testes, tá? O recuo que é aumentado das armas, ele gira em torno de 40% e 50% de recuo vertical. Não é adicionado recuo de estabilidade ou recuo horizontal na arma. Então, ela quica a mais pra cima, entre 40% e 50%, depende do rifle. O dano é aumentado, e olha que bizarro, cara, olha que bizarro. O aumento de dano varia entre 30% e 100%. 100%. A discrepância é gritante, tá? E as armas que mais se beneficiam disso, do poder de parada, são as armas que tem menos dano no jogo. As armas que tem aumento de 100% no dano são a MP7, que dá 25 de dano, e a M13, que dá 25 de dano. Então, essa coisa do multiplayer, de você, de repente, aumentar o dano da arma, para ao invés de ela matar com 7 tiros, ela matar com 6 tiros, no Warzone, se transforma numa bizarrice. A MP7 era para matar com 12 tiros, quando a pessoa está com colete full, e mata em 6. E a M13 era para matar com 12 tiros, quando a pessoa está com colete full, e mata em 6. Os rifles que possuem dano base 28, que são a maioria, quilo, grau, M4, ramp, 7, etc., eles têm um aumento de aproximadamente 30%. O que eles fazem normalmente é matar com 9 tiros, e isso é reduzido para 7 tiros. Na verdade, dá 27%, eu arredondei para 30%. Esses são todos os dados que nós temos no momento, eu espero que vocês deem moral aí para o criador, porque não temos muita informação sobre isso. Como vocês sabem, a Infinity Ward não divulga absolutamente nada sobre o jogo, mas vocês podem perceber que aqui, em relação a algumas armas, 100% de aumento de dano é absurdo. Em relação a outras armas, 30% de aumento de dano, em troca de um recuo de 50% aumentado. Já é bom, já é interessante, o recuo você controla. Mas realmente dá para perceber que o Stopping Power, o poder de parada que está rolando no Warzone, ele realmente foi planejado, ele foi codificado, ele foi completamente introduzido no multiplayer, e o pessoal adaptou de uma forma assim, coloca aí, tá ligado? Porque está muito forte, está bem desbalanceado. Se você pensar bem, a MP7 com o poder de parada, ela mata mais rápido que a Graal e que a Hamset com o poder de parada. As escopetas com o poder de parada, a Model 680, mata com apenas um tiro, apenas um tiro. Tira o colete, o life inteiro, na verdade, as armas que dão mais dano, elas te matam antes de tirar o seu colete, porque o poder de parada vai penetrar o seu escudo e vai te dar dano direto no life. Então, essa mecânica é bizarra, não só o poder de parada aumenta o dano da sua arma, mas ela faz o dano atravessar os seus coletes, então o dano que inicialmente o seu colete deveria... É muito cabuloso, é muito cabuloso, é muito cabuloso. Não dá para explicar, não dá para explicar. Está extremamente roubado, está extremamente overpowered. Principalmente se você usar MP7 e M13. 100% de aumento. Se você gastava 12 balas, você gasta 6 balas. Então, está aí a informação para vocês, a informação quentinha. Novidades boas para quem usa MP7, que é uma arma que está super no meta, super forte. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo do Ogro e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.